Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, nunca gravei uma tag assim. Eu quero gravar uma tag sobre mim depois. Hoje eu vou estar gravando 15 fatos curiosos sobre mim. Então vamos lá gente, vem comigo! Que é assim, top de linha mesmo, gente. Gosto demais de dormir, nunca vi. A pessoa pode dormir 7 horas da manhã, que ela quer dormir a manhã toda, e se brincar ela quer dormir à tarde também. Gente do céu, nunca vi gostar de dormir igual eu. Nossa, dormir, dormir e comer né gente, é a melhor coisa que tem né? Tá, número 2, não durmo no escuro. Não durmo. Tenho medo de escuro gente, não durmo no escuro. Isso em todo lugar que eu vou. Se eu vou pra casa da minha sogra, eu tenho que ligar uma luz lá. Se eu vou pra casa da minha mãe, eu tenho que ligar uma luz na sala e deixar a porta do quarto meio aberta. E aqui em casa eu durmo com a porta do quarto meio aberta, com a luz da sala ligada. Eu não durmo com a luz apagada, não mesmo. Número 3, eu tenho mania gente, de mudar tudo de lugar. É... Quando eu vou arrumar a casa, eu tenho que mudar ou o quarto, a cama de lugar, ou eu tenho que mudar a sala de lugar, ou eu tenho que mudar a cozinha de lugar. E detalhe, quando eu vou na casa das pessoas, eu chego lá e fico imaginando, nossa essa geladeira deveria ficar aqui? Ah, eu só falo ali, presão aqui. Eu sei, sei, não é coisa muito assim normal não, mas eu gosto de tá mudando. Mudo tudo, vou na casa da minha mãe, mudo as coisas dela tudo de lugar. Número 4. Gente, eu nunca fui em festa. Mas é porque eu não gosto. Festa, balada, essas coisas, nunca fui. É porque eu não gosto. Respeito quem gosta, mas eu não gosto. Não curto muito. Festa. 4. Não, 4 eu já falei agora. 5. Só fui em dois shows na minha vida. É... Fui na pecuária, o show do Edson e Hudson na minha cidade. E quando eu morava em outra cidade que eu fazia faculdade, eu fui no show do César Minotti. Só, nunca fui mais nenhum. 6. Tenho dois cachorrinhos, como vocês já viram. É o Billy e a Belinha. 7. Não gosto de comida de restaurante. Eu prefiro a minha comidinha, gente. É por causa do tempero. Eu gosto de um tempero mais suave, mais simples. Eu prefiro o meu arroz com feijão em casa. É... 8. Gosto muito de ficar em casa. Eu faço parte dos móveis. Eu me sinto parte dos móveis. Desculpa, tô ficando aqui. É... Gente, tem coisa melhor que ficar em casa? Eu gosto muito. E quando é pra sair, eu gosto de ir no cinema, essas coisas. De comer um sanduíche, essas coisas. Eu gosto de fazer. 9. Tenho fobia de água. Tenho medo de água. Tenho medo de rio fundo, piscina fundo. É... Gente, eu fui no mar. Não entrei no mar. Não baiei no mar. Mouro de medo. Vinha aquela onda e eu saí correndo. Entrei só na beiradinha. Nossa, amor de medo. 10. Gente, eu sou uma pessoa muito ansiosa. A minha ansiedade é tanto que quando tem alguma coisa assim muito importante pra acontecer na minha vida, eu fico... Me dá dor de barriga. Vomito só a água. Então, ansiedade assim, ó. Nossa, meu Deus do céu. 11. Sempre durmo com maquiagem, gente. Sim. Só tiro batom. Tipo... Esse batom... Eu tiro. Mas... Quando eu faço a maquiagem, gente, eu sempre durmo. Principalmente com a pele. Eu sei que isso é horrível. Eu sei. Isso não é bom. Mas eu sempre durmo com maquiagem. Preguiça de tirar, gente. É... Sou muito nervosa, gente. Não parece, mas eu sou muito estressada. Eu sou muito nervosa, estressada. A minha família que o diga. Vou... Gente, sai... Não sei de onde que... É porque eu sou baixinha, gente. Sim, eu sou baixinha. Então, acho que... Igual a piadinha que eles falam. Não tem pra onde muito sem correr. Então, rapidinho sobe aqui na cabeça. Nossa, eu sou muito nervosa. Não barraqueira. Nervosa, estressada. Eu sou, gente. Mexe comigo. Não. Brincadeira. Gente, eu também converso demais. A número 11 aqui. Não, gente. Desculpa. Número 13. Converso demais, demais, demais. Já deu pra perceber, né? Aqui pra grava eu fico meio com vergonha. Mas, na medida do possível, eu vou me soltando aqui um pouco. Mas eu converso demais. E eu faço muita amizade fácil por causa disso. Então, tipo, quando eu ando de ônibus, sento do meu lado e a viagem toda conversando. Eu sei que isso é chato, mas não fica calada, não. Mas é bom conversar. Meu apelido, né? Chamei Luiz. Qual será meu apelido, gente? Qual será? Elô, né? Meu apelido é Elô. E 15. A mania que mais me irrita nas pessoas. É tipo a pessoa sentar perto de mim. Principalmente se não tiver ventilação. E começar a balançar o pé sem parar. A cena que é chique. Chique nervoso das pessoas. Me irrita, gente. Me deixa nervosa também. Ou fica ruim na unha. Ou fica mexendo na unha. Ou fica balançando o pé demais. Gente, isso me irrita demais da conta mesmo. Então, o vídeo foi bem rápido. Eu tô tentando fazer vídeos mais rápidos. Gente, se inscreva no meu canal se gostar. Dê um joinha aí pra me ajudar. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.